Olha, gente, tô aqui, ó, vou fazer o procedimento, aqui dá pra ver melhor, ó, principalmente porque a luz é de cima, ó, vou queimar tudo isso aqui, ó, ver se vai dar resultado. Aqui eu sinto que minha pele tá ficando meio caída já, é velhice, né, gente, aqui, ó. Vamos ver se vai fazer esse efeito aqui, ó. Eu olhando aqui de cima com a luz, vou dar uma disfarçada, mas aqui, ó, ele é assim, ó, no dia a dia. Me incomoda muito. Então vamos lá fazer o CO2. Eu vou lavar o rosto com esse sabonetinho aqui, ó. Ele é manipulado, que eu já dei uma olhada aqui na receita e tirei foto. Agora eu tô aqui, lavar o rosto. Ele tem um pouquinho de álcool na composição dele, esse sabonete. E parece que dá uma mardiguinha. Só de passar o sabonete, minha cara já tá ardendo. Eu tô só com o protetor solar. Uh, ele tá gelado. E aí, ó, ele faz espuma esse sabonete. Tá, hein, né? 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 Ó, gente, tô aqui anestesiada. Tô aqui com a Fê. Ela vai ser apresentada. Fernanda realiza o procedimento de laser de CO2 aqui na clínica. Ele serve pra vários tratamentos. Rejuvenescimento, cicatriz de acne, estria, placidez. E tem o Monalisa íntimo também, tá? Vou dar o contatinho dela aí pra vocês. Tirar um pouquinho desse anestésico. Eu não tô sentindo nada, tá aqui dela. Ai, que bom, ótimo. Tá bem anestesiada. Porque ele vai muito quente. Ele vai a praticamente 60 graus. Ui, meu Deus do céu. Socorro. Em volta da boca, acho que é onde eu tô menos sentindo. E aí? É, porque é mais fino a pele. Tudo bem? Uhum. É a sensação do laser na perna. Não é não, viu? Nem tá sentindo, né? Não, mas sente lá no fundo. Começar a esquentar. Aí quando começa a esquentar, tipo, você tira. Ah, já parou. Mas não dá pra sentir muito, não. Aí eu senti a parou. Então, procura. Tem uns lugares que não pega direito, não. É. Não é quase que tá com a palma. Tá sentindo muita dor, não. É só o quente mesmo. É, só uma esquentadinha. É. Depois fica maravilhosa, né? É, então. Eu foco no resultado. É, porque se for ligar pra casquinha, pro chás. Eu tô gravando assim, pra falar bem explicadinho o que é cada parte. Eu gravei fazendo essa parte todinha. E realmente não doeu muito. Quando desceu pra essa parte, aqui eu também não sentia muito. Mas as bordas aqui, eu senti bastante. Como se o anestésico não tivesse pego. Porém, no começo, vocês veem que eu falo que aqui eu não tava sentindo nada. Mas na hora do laser eu senti tudo. Aqui, essa parte. Aqui, aqui, na parte do nariz eu senti tudo. Tudo mesmo. Olha aí, gente, ó. Nem tá muito aparente que tá queimado, tá de boa. Judiou de mim, hein? Por enquanto não, né? Mas depois vai começar a dar uma inchadinha. Vai ficar uns dois, três dias inchado. Aí vai formar casquinha. Aí a pele vai cicatrizando, vai estimulando colágeno. E ela vai ficar maravilhosa. Mas nem fica muito queimado, ó. Fica de boa. Por enquanto não. Daqui a pouco não aparece nada. Ai, que neguinha. É. Aí, terminei. Olha como que fica. Fica cheio de pontinhos. Aí eu tô aqui agora passando o creme. Já vou mostrar o produto que eu tô passando, ó. O nome é Humidita Hidratante. Tô passando com a mão mesmo. Espalhando, deixando bem emelada. Olha isso, cara. No vídeo. Ai, dá pra ver sim. Olha isso. Dói pra cacete, mano. Dói muito. Eu vim no carro com o ar condicionado no gelado, ligado. E tá mó frio. Eu tô falando, tô até babando. Aqui, ó. Tá doendo muito. Minha cara não tá nada dormente. É de dor mesmo. De queimado. A sensação é quando você queima a mão na panela. E fica aquela ardência, queimando, queimando. Parece que não para de arder e queimar. É isso. E eu tô falando assim porque tá doendo mesmo. Durante o procedimento eu ficava na maca. Na cama lá. Ai, gente. Como dói. Ai, dói. Dói na hora que tá fazendo e alivia. Ai, tipo, passa, sei lá. Acho que 30 minutos e começa a arder. Arder, 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 arder. E meu rosto acho que não enxou tanto. Só aqui, ó. Enxou pra caramba. Ó. Tá bem inchada na minha boca. Não, eu não gosto. Mas tá bem inchada. Ai, vamos ver o resultado. Eu dei mais uma camadinha do hidratante. Eu acho que o primeiro dia é o que mais dá dúvida, assim, do que fazer, né? Eu mandei mensagem aqui pra uma farmácia. Eu vou comprar uma água termal pra jogar no rosto. Um creme. E aí eu mostro os produtos assim que chegar. Mas agora já tá dando uma melhorada. Eu tô olhando pro lado porque eu tô vendo meu rosto na câmera, gente. Eu tô com uma dor aqui, ó. Eu acho que foi do ar-condicionado no carro. Ai, não tinha como, cara. Eu tinha que ligar o ar-condicionado. Eu tinha que ligar o ar. Eu não sei qual parte que dói mais. Fez aqui também na pálpebra, viu? Fez aqui também. É difícil, viu, gente? Nossa, é difícil ficar bonito. É difícil consertar as coisas que incomodam a gente, né? Essas coisinhas aqui no rosto. As minhas acnes. É, não é acne. Ai, gente, todos vocês sabem o que eu falo. Me incomodam muito esses buraquinhos, tá vendo? Eles ainda estão aí. Eu espero que... Diminua pelo menos um pouco. Eu tô com uma sensação de vômito. Sabe quando você tá com a comida aqui, assim, que se você arrotar meio diferente, vai vomitar? Será que eu tô sendo muito exagerada? Nossa. Pode ser. Não sei. Olha, eu coloquei no ângulo aqui. Dá pra ver bem. Olha isso. Ai, gente. De pertinho, dá pra ver bem. Tipo aqui, ó, onde não fez. Tô vendo? Minha cara inteira tá vermelha. Olha minha boca. Tá mega inchada a minha boca. Olha. Olha isso. Aqui, assim, ó. Onde mais tá doendo. Que era onde eu tinha minhas queixas, né? Mas aqui, mano, no nariz dói demais. Nossa. Aqui também. Olha a diferença que tá, ó. Aqui. Daqui. Esse branco aqui, ó. É o hidratante que eu passei agora. Olha isso. Tá vendo? Olha a diferença que tá. E aí, gente? Vim mostrar o negócio aqui pra vocês. Não sei se dá pra ver. Ó. Tem vários pontinhos que estão inflamados, ó. Amarelinho. Isso na minha cara. Ó. Frangrano. Aqui dá pra ver bem a diferença, ó. 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 Aqui tá bem inflamadão. É onde eu mais tenho. É desse lado. Deixa eu ver. Onde tem mais. Nossa, desse lado aqui tá bastante. Enfim, é isso aí. Bom dia, gente. Agora são seis horas da manhã do outro dia eu dormi com a mesma roupa porque tomou frio. Olha como eu acordei. Olha isso, meu olho. Como tá inchado. É isso aqui. Ó, cara. Tava escorrendo molhado no meio da noite. Olha isso, cara. Olha isso, cara. A sensação que eu tava ontem era de insolação. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente do céu. Coitou gostei, ó. Meu Deus. Gente, olha isso. Olha isso. Aqui tem um pedacinho de sangue. Olha isso. Meu Deus. Esse lado tá muito ruim. Muito ruim. Meu Jesus amado. Olha que esse lado doer bastante. Tipo, parece que se eu fazesse algum movimento vai rachar isso engraçado. Ó. Gente, aí. Coitinha. E meus cabelo acordarem tudo, tudo, esse treco. Olha, olha que mesmo, você fica aqui. Olha, olha que. Já vou passar alguma coisa na casa. Olha, olha que eu faço, cara. Essa música é plástico. Eu vou dar mais uma coisa para cima. Paguei R$40,00. Paguei R$40,00. Mais um pouco, você não sente? Você vai não bater mesmo, não. Olha, olha. Tô parecendo um bicho de sete caminhos, caralho. Vou deixar assim bem delicadinho. Olha, já passou duas horas. Deixa eu limpar. Fugido, né? É, meus vídeos assim. Já passou duas horas de que eu fiz aquele outro vídeo aí que vocês viram. Meu olho ainda tá lacrimejando, tô até vermelho. E essa lágrima arde muito, cara. Olha como dá para ver bem aqui, ó. A bosta que tá minha cara. Tá horrível minha cara. E assim, tá doendo muito aqui, assim, ó. Quando eu falo, quando eu mexo. Mas esse lado aqui tá horrível. Aqui tá sangrando um pouquinho. Não sei se dá para ver. E aí, eu tô com a mesma pomada que eu passei aquela hora, ó. Teve partes que já absorveu, ó. Tá vendo? Eu passei bem melecadinho, como vocês viram. Ó. Teve parte que já absorveu. Nessa parte aqui, não. Que é onde tá pior. E aí, eu não sei, gente. E aqui também o olho tá doendo bastante, assim. De ardido. E eu não vou tomar banho, né. Eu vou tomar banho de lenço umedecido. Porque a médica falou para mim que a água quente e o vapor dói muito o rosto. Então, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um gato. Tomar banho de chuveirinho. Daqui para cima, não. Olha isso. Eu dormi com a búzica que eu tava ontem, né. Porque tava mó frio. É, gente. Dormi mesmo. Olha isso. Do rosto. Esse olho aqui tá muito inchado, ó. Assim de longe dá para ver melhor, ó. Certo. É... Gente, será que minha cara não vai parar de inchar? Ó, agora é quase meio dia e eu passei um protetor com cor por cima. Eu consegui tomar banho, tomei banho só daqui pra baixo e não molhei nada de rosto e passei protetor solar com cor por cima. Ó, gente, eu não sei o que que tá pior, se é o protetor, parecendo que eu tô com um monte de pereba ou as casquinhas amarelas. Olha isso. Tá muito feio, né? Antigamente, quando eu tinha muita espinha, meu rosto era quase isso aqui. Como se fosse assim, sabe? Tipo, era bem desagradável. E eu sempre tive muito problema com espinha. Depois, na fase adulta, que eu comecei a cuidar bastante e também as coisas hormonais. E eu comecei a regular e tal. E aí eu tive uma diminuição bem grande nas espinhas. Até chegar o ponto de, tipo assim, de aparecer uma outra só quando vai vir a menstruação mesmo. Tudo que falavam pra mim eu passava na cara. Eu fazia argila, eu passei xixi, passei creme. Era louca pra comprar aqueles creme que via, assim, na parte de cima, assim, do mercado, da farmácia. Era louca pra comprar. Meu sonho era ter aqueles creme. Nunca conseguia comprar. Então, eu passava argila, passava minâncora, passava hipogloss, passava barro, barro, barro mesmo. Passava creme que eu comprava na perfumaria, passava óleo de rosa mosqueta. Ai, passei de tudo já. Tudo, 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 tudo. E falavam pra mim eu passava. Aí eu fiz o peeling do mar morto. Tive um resultado legal pra poros e tal. Mas pra cicatriz, não. E até tem um vídeo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem três vezes que eu fiz. Primeiro em 2014, se eu não me engano. Depois em 2017 ou 2018. E depois esse ano. Então, são três peelings que eu fiz do peeling do mar morto. Cada um com a sua peculiaridade. Mas nenhum diminuiu a cicatriz. Aí eu fui e fiz o jato de plasma. Fiz esse ano também. Tô parecendo aquele cara do Quarteto Fantástico, o Homem de Areia. Melhorou um pouquinho, mas... Acabei de repassar o cicatriz. Então, eu fui atrás do CO2. E aí... E aqui, ó. Como vocês podem ver. Nesses machucadinhos. Tô vendo que tem creme entre as casquinhas. Começou a abrir. Aí parece que, tipo... Sugou, sabe? O hidratante aqui. Dá pra ver direitinho. Sugou bem o hidratante. E aí começou a ficar, tipo... Brilhando, como se fosse uma aguinha. Sabe quando a gente machuca o joelho e tira a casquinha e fica saindo aquela aguinha? Tipo isso. E aí... Tava meio seco já. E aí, agora eu passei o cicaplast em cima do protetor. E aí ficou essa crosta de creme. Agora são... Duas horas. Eu acho. Olha o bicho. Bom, eu vou lavar meu rosto. Com água morna. Não pode lavar com água quente. Porque eu coloquei uma coisa em cima da outra. E eu tô achando que tá... Tá meio encrostado, sabe? Aí o que eu fiz, cara? Eu percebi que tá super brilhante, ó. Tá vendo aqui, ó? E ainda tá saindo uma aguinha. Aqui já tá um pouco mais seco. Ó, já não sai tanto. Aí o que eu fui fazer? Tá saindo uma aguinha? Eu vou colocar um papel pra ver. E aí... Essas partes aqui saíram no papel. Essa crosta. Acho que ela tava mole e saiu no papel. Aqui tá vendo bastante, ó. Bem inchado. Aqui, ó. Tá branquinho. Ainda tá com creme. Tá rachado tudo, ó. Aqui tá só o quinho, ó. Horrível, né? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esses cabelinhos que ficam aqui, eu tenho que deixar muito presinho porque quando a pele vai secando, ela vai enrijecendo. E aí, esses cabelos grudam na pele. Nossa, e dói pra tirar. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu lavei o rosto. Ó. Aquela parte que saiu. Ó como ficou. E aí, o que eu sinto? Por exemplo, aqui é onde tá as casquinhas, né? Aqui tá repuxando bastante. Ó. Tá vendo? Tá repuxando muito. E aqui, ó. Onde não tem as casquinhas, tá só uma sensação de dor. Mas, nossa, tá muito inchado, né? Olha o olho também. É que o olho, eu tô com os cílios, mas olha, tá bem inchado também. Aqui. Fiz. Em cima e embaixo. Ai, gente. Ó. Tô parecendo coisa do Quarteto Fantástico. Tô pegada. Então, agora eu vou... Bom dia! Ó. Hoje já é sábado. É... Acordei faz um tempinho já. Eu tava com a sensação que o meu olho não tava tão inchado. Talvez tenha acostumado já estar assim, né? Então, eu acho que o inchaço da bochecha diminuiu. E essas casquinhas secaram. Mas olha como eu acordei branca. Mas, ó, o creme ainda tá aqui, ó. Tá vendo? Quando eu passo a mão assim, ó. Ainda tá cheio de creme. Porém, eu sinto que tá repuxando. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. No meu rosto. Aqui, assim, parece que tá repuxando tudinho. A testa, ó. Mesmo se eu levanto, ela não franze. Tem um pouquinho de botox, tem um pouquinho de botox. Mas não muito, porque eu vi isso faz mais de seis meses já. Então, não tem muito. Mas aqui, ó. Eu sinto repuxando bastante. O que tá pegando, assim, pra mim mesmo é o inchaço desse olho, assim. Se fosse pra eu ficar, assim, de boa, tranquilo. Mas pra eu trabalhar, ó. Tipo, eu faço cílios, né? Faço cílios, sobrancelha. Trabalho com estética facial. Estética facial é, por enquanto, quase avançada. Mas eu preciso olhar pra baixo. A pessoa sempre tá deitada, né? Quando eu vou fazer as coisas. E quando eu olho pra baixo, eu enxergo desse lado só a bochecha. Eu não enxergo mais nada. Então, eu tenho que ficar assim. E como tá muito frio, hoje e ontem, a coriza fica saindo um pouquinho. Então, eu tô usando aquela máscara que prende só no queixinho, sabe? Fica o acrílico aqui em cima, assim. Então, a máscara fica aqui no queixinho e o acrílico aqui. Aquele pedacinho que saiu, ó. Tá aqui, de boa. Mas... A sensação que eu tenho é que isso não vai acabar nunca. Que eu vou acordar todos os dias, assim. Que não vai sair, não vai desinchar. Mas doendo não tá, não. Só tá ruim o inchaço dos olhos mesmo. De resto, tá de boa. Ah, é importante dizer. Vocês vão perguntar, gente, mas aconteceu alguma coisa errada? O teu processo tá normal? Sim, gente, é normal. Porque ela deu uma passada e aí depois ela deu uma passada, uma segunda passada aonde eu tinha mais necessidade, entendeu? Onde eu tinha mais cicatrizes, onde eu me incomodava mais. Aqui nos olhos, não. Foi só uma passada mesmo. Mas olho, gente, tudo que a gente mede, se a gente leva uma porrada, se a gente faz diato de plasma, incha mais rápido porque é uma pele muito mais fina. Então, é normal, tá? Não se preocupe. Se vocês fizeram esse procedimento também, está gostando, está gostando. Aí, do outro lado. Ó, tá saindo a pele. Eu não tô esfregando nem nada, ó. Só tô passando em cima como se eu tivesse passando um creme. Ela tá saindo sozinha, ó. As osinhos são de jeito. Eu não tô puxando. Ó, tô passando a ficar plástico. E a pele tá saindo. Sozinha. Eu tô só encostando. Ó, só nessas partes aqui mais grossas aqui não. Não tá saindo nada, tá? Firme e forte. Aqui não tá, não. Mas essas aqui, ó, que é onde mexe, dá fala, né? Tá saindo. Passei tudo, repassei cicaplaste. E agora nós estamos à noite do terceiro dia. Hoje é sábado. Fiz quinta. Enchei na sexta. Hoje é o segundo dia de edema. Que edema é inchaço. E machucado. Mas praticamente no terceiro dia já tá despelando. Vamos ver como vai ficar amanhã, né? Tchau. E essa pele tá saindo, hein? Gente, a pele de baixo. Olha como tá, tô no escuro. Cara, tá saindo. Tá muito bonita, sério. Eu sinto bem repuxadinho aqui em cima, como uma sensação de... Como se eu tivesse com uma máscara no rosto, sabe? A pele aqui tá muito bonita. Mas olha quando ela tá bem vermelha. Eu acabei de acordar. Agora é domingo. Aqui perto do olho também, ela tá descascando aqui. É onde a gente mais faz as expressões, ó. Não é aqui pra falar, comer e tal. Porque aqui tá intacto ainda. Até aqui no trago foi feito. Aqui tudo. Aqui. Esse lado aqui que tá o pior, né? E assim, eu senti saindo daqui... É... Eu fazia assim, ó. Vinha na minha mão. Ó, como vem, ó. Eu não tô nem apertando, ó. Tô passando bem levemente. E vem as pelinhas por cima. Elas saem bem pouquinho, ó. Bem em nada. Ai, não sei como é que foca. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei como foca. Assim, ó. Tá vendo? Aí, pronto. Sai bem pouquinho. Ó. Tá vendo? E é isso. Tá tudo bem. Não tá doendo. Não tá repuxando. Não tá nada. Ó, meu olho bem inchado. Eu puxei os cílios. Eu arranquei eles. Porque quando eu passo o creme aqui, eles ficam melecando no creme. Aí, vai entrando no olho, cara, dá uma lambança da bexiga. Então, eu dei umas arrancadinhas. Foi de 90 dias, casi. E é isso. Ó, aqui tá bem sensível. E é isso. Ó, foi feito em cima da minha boca também, tá vendo? Ó, minha boca tem um monte aqui. Bom, vou dar um banho. E aí, eu venho mostrar como é que tá. Ó, aqui ó, tá soltinho. Caiu. E é isso. Acho que amanhã vai tá de boa já. Tchau, tchau. Não vai querer saber. O que importa é como é que tá. Oi. Ó, tô lavando o rosto. Olha como tá. Eu já ia... Passar pomada. Eu esqueci de gravar. Hoje é praticamente o quê? O quarto dia, né? Então, eu lavei o rosto, saiu muita casquinha. Toda parte saiu muito. Só que, cara, minha cara... Minha cara tem carne viva. A gente tem que focar muito no resultado, porque... Olha... Olha... Essa região do olho aqui não saiu nada. Tá vendo? Mas... Mas... O rosto ainda tá inchado. E... As marquinhas ainda estão aqui. Conseguem ver? Vamos esperar o resultado final. Hoje é segunda-feira. Quinta, sexta, sessão, domingo, segunda. Já é o quinto dia. Melhorou bastante. Mas eu acho que... Pra ficar zero, vai ter que fazer outra. Vou botar meu rosto aqui. Parece que tá cheio de sangue, assim, por baixo. Aqui tá doendo, ó. Parece que tá ralado. Aqui minha boca estourou, assim, mas... Embaixo. Aqui. Esse meu olho aqui também tá muito inchado. Olha. Em cima. Eu tô sentindo um pouco de dor nos olhos, mas eu acho que é sinusite. Porque só pra dar uma ajudada, eu fiquei gripada ontem. Aqui tá pra ver direitinho como tá. Eu vou passar esse capósteo agora. Vamos ver de pertinho. Tá vendo? Tá bem suave a marquinha, mas ainda tem, ó. Essa aqui é a mais funda que eu tinha. Ó. Ainda tem algumas. Olha, meu olho tá bem inchado. Nossa, o olho é... É o olho que mais incomoda. Olha que ele também tá doendo. Aqui eu coloquei aquela máscara, né? Pra trabalhar no salão, né? Eu acho que machucou. Agora eu já tô aqui. Vai com a cara cheia. Eu vou ficar... Eu acho que saudade de tá assim de boa. Saudade de... Que a máscara não beijando. É, tem uma adenda também. É bom não ficar beijando. Pessoalmente pros homens que ficam com barba, assim. Se for o homem que fica fazendo, não tem problema que a pele da mulher é muito macia. Do homem não é. Né? Que se não machuca tudo. Machuca. Minha boca tá muito inchada. Muito. Olha isso. Forçando. E preenchimento. Não, infelizmente eu não fiz. Eu tava trabalhando no sábado. Tô com creme, cicaplaste só no rosto. Não tô passando protetor, porque o protetor arde muito, a não ser o em pó. O em pó eu passo. Mas eu não passei protetor agora pra sair. Essa só é a sensação de insolação. Ainda tem aqui, ó. Casquinha. Gente, o que mais incomoda são os olhos mesmo. O inchaço dos olhos. Vocês podem ver que o meu olho direito pra vocês é o esquerdo, eu acho. Esse olho aqui, ele tá mais inchado. Mas esse aqui dói. É uma sensação de sinusite, parece. Não sei. Eita, assim. Minha sobrancelha é mega peluda. Tudo bem. Pra ver o quê? Minha boca eu sinto bem ressecada também. Como se eu tivesse febril, sabe? E aí eu conversei com uma das meninas lá da clínica hoje. E ela falou que esse procedimento, ele baixa muito a imunidade. E eu fiquei gripadaça ontem. Acho que eu nem gravei ontem à noite, eu nem lembro. E eu fiquei muito gripada. Tô com a minha garganta meio arranhando. Tô com gripe. E aqui estou lendo tudo. Eu não sei se foi por conta do laser, se foi por conta da máscara. Ou herpes labial. Não sei. Aqui não deu nada. Mas aqui em volta, embaixo, deu. Então eu acredito que tem a correlação com os dois fatores. Pode ser herpes de imunidade baixa. Que a maioria das pessoas tem. 99% da população tem. Que a herpes não ativa. E por conta da tração da máscara na pele. E é isso. Não passei cicaplast nem em cima aqui, ó. Nem aqui embaixo, pertinho. Porque fica lacrimejando muito o olho. Tanto o cicaplast quanto o protetor solar. Eu sinto a minha pele repuxando. Mesmo depois de escamar, ela repuxa bastante. Eu sinto repuxando bastante aqui, ó. Principalmente. E aqui, assim, é como se minha pele estivesse fazendo assim, sabe? Mas, quando eu tô tirando cicaplast, eu já vejo uma melhora bem boa. Bem boa mesmo. Vamos esperar cicatrizar isso. Me total inchaço. Mas, por exemplo, esse pontinho branco aqui, ó. É uma das cicatrizes maioresinhas que eu tinha. A pele de porcelana, querida. De água. Algumas ficaram ainda, tá vendo? Mas eu acho que com uma sessão ficou ótimo. De verdade. Eu começo a voltar a ver. Um pouco das cicatrizes. Mas elas estão bem menores, eu acho. Elas estão mais superficiais do que eram antes. A ponta do meu nariz aqui parece que tá ralada. Eu começo a voltar a ver um pouco das cicatrizes. Mas elas estão bem menores, eu acho. Elas estão mais superficiais do que eram antes. A ponta do meu nariz aqui parece que tá ralada no asfalto. E as bordas, todo procedimento ainda tá aqui. Não saiu. Elas ficaram mais rígidas. E do olho também, não saiu. Aqui tá uma casquinha até aqui, ó. Ó, ainda tem a casca, dá pra ver? Ó. Aqui também. Aqui é mais difícil descascar, parece. Ó, tá começando aqui, ó. Vamos lá, Pato. Você quer marcar um ponto, não quer? Bom, é isso. Bem demoradinho, viu? Esse processo se posa aqui. Bem demoradinho. Esse vídeo tá longo. Mas eu preciso mostrar todos os detalhes pra vocês. Olha como tá bem vermelho aqui. Eu tô com protetor solar. Aqui, inclusive, tá bem seco. Hoje é terça-feira. Agora já são... Quando eu passo o dedo e tiro um pouco o protetor, aparece o vermelho embaixo. Então, aqui eu devo ter encostado o rosto em algum lugar. Eu vou tirar aqui também pra vocês verem. Hoje é terça. 8 horas da noite. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como tá. Aqui. Eu sinto bastante repuxo aqui, ó. Bastante. Ó, vou tirar aqui pra vocês verem como que tá. Ó, tá bem melhor. A irritação que eu tava aqui embaixo. Bem melhor, zerada já. Aqui é pomada. Guilherme tá aqui me atrapalhando no meu vídeo. Bom, eu tô aqui com protetor solar no rosto pra dar uma disfarçada. Mas por baixo tem cicaplast. Eu evitei passar aqui na região dos olhos o cicaplast, o protetor. Passei só aqui em cima. Não tô passando mais tão perto. Porque eu comecei a ter uma irritação bem grande. Mas hoje meu olho não inchou e não tá doendo. Não sinto o rosto doer também. Mas hoje começou a desinchar, né? E aí, desinchando, eu comecei a ver, ó. Que ainda tem algumas marquinhas. Mas elas já estão bem menos, tá vendo? Aqui, ó. Essa aqui é a que eu tenho, que eu mais odeio, assim. É a mais profunda, na minha opinião. Aqui, ó, minha pele tá perfeita. Não tenho nem o que falar. Mas é aqui, ó. Essa região aqui, que ainda me incomoda um pouco. Então, talvez eu tenha que fazer mais uma sessão. Ó, aqui dá pra ver bem de pertinho, ó. Então, gente, provavelmente eu vou ter que fazer mais uma. A testa, ó, tá maravilhosa. Parece que eu passei botox. Parece que eu passei, não. Que eu fiz, né? Parece que eu fiz botox. Meu rosto tá perfeito. A pele que tá, tá maravilhosa. De verdade. Acho que fazer um desse por ano, show de bola. E minha boca tá bem inchada também, né? Como vocês podem ver. Bem inchada. Olha isso. Entendeu? Eu tô adorando. Ainda acho que meu rosto tá um pouquinho inchado. Pouca coisa. Mas tá tranquilo hoje. Só ao redor da boca. Todo, ao redor todo. Eu sinto um pouco de repuxo. Parece que tá repuxando minha boca. E aqui, como se tivesse queimadinho do sol. Como se eu tivesse tomado sol. E aqui, apesar de tá machucado, não arde. Tá tudo bem. A testa pra mim foi o lugar mais tranquilo. O olho foi o que mais me incomodou. E ele ainda não descamou. Ainda sinto aqui as partezinhas queimadas. Deixa eu ver. Ó. Acho que não dá pra ver. Mas ainda tá. Bastante aqui. Ó. Daqui dá pra ver bastante. Ó. Meu rosto tá bem brilhante. Assim. Por causa do cicaplast. E essa luz aqui. A natural. Ela queima. Então, por isso que provavelmente meu rosto ainda tá vermelho. E essa região de fala aqui. Eu acho que é a que mais irrita. Porque eu não paro de mexer. Né. E a testa, como tá praticamente imóvel. Eu tô com um restinho de Botox. Que eu fiz há uns seis meses, eu acho. Como eu tenho um restinho. Eu acho que dá uma ativada. Sabe. Então, a parte que mais me incomoda. É a parte que eu mais tô mexendo do rosto. Né. E aí, tá me incomodando bastante. Ó. Ela fica irritada rapidinho. Eu não consigo ficar quieta. Então, é sorrindo. Falando. Arrindo. Pra comer. Pra tudo, né. Então, tá embaçado. Mas é isso. Eu acho que... Vamos esperar mais alguns dias. Acho que a questão de melhora e resultado de inchaço é hoje o dia, né. Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Uma semana depois. Seis dias, né. Isso tá com o que eu fiz. Nascendo uma segunda, descamação. Da mesma forma que começou a descamar aqui, tá descamando de novo. Então, praticamente o resultado é esse. Eu vim com o próximo vídeo. Todinho. Eu comecei a preparar, ó. Aqui nasceu umas espinhas. Aqui e aqui. Daquelas que você passa o dedo e elas... Pouque. Sabe. Aqui também nasceu uma. Aqui, ó. E o rosto ainda coça, hein. Tô sem unha, tá? Pra vocês não ficar falando que eu tô coçando o rosto. Tô só passando o dedo mesmo. Que só tem dedo, ó. Não tem unha pra fora. Olha isso. Então, mas olha a cicatriz. O aspecto da minha pele, no geral, tá bem bom, olha. O contexto geral. Tô sem filtro, tô sem nada. Mas o contexto geral tá ótimo. Mas ainda ficou bem de leve. A cicatriz ficou parecendo poros, sabe? Onde tinha poros melhorou pra caramba. E eu achei que minha boca ficou gigante. O que vocês acharam? Não, ficou. Tá inchada, né? Então, é isso. Meu nariz tá melhorzinho. Mas ainda tá meio machucado. Só aqui na pontinha. E as olheiras gradativamente estão voltando. Que foi uma coisa que eu achei que melhorou bastante. Principalmente aqui, ó. Olha, quando eu tô sorrindo, ela não tá fazendo mais risquinho aqui. É igual tá. Pé de galinha melhorou pacas também. Aqui a parte de cima eu achei que ficou bem boa. Mas eu sinto que ainda não descamou. Que tem que descamar. É meio grossinho aqui ainda. Vamos ver. Vamos seguindo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto